Oi gente, estou de volta. Meus amores, estou aqui para desejar para todos vocês um feliz dia internacional das mulheres, tá gente? Muita saúde, muita paz, felicidade para todos vocês, tá? É um vídeo pequenininho, mas eu vim aqui para desejar tudo de bom para nós, tá? Nesse dia tão importante que é hoje, tá meus amores? Então, um super beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus sempre.